Pessoal, vamos lá então, vamos começar aqui. Vou só colocar aqui, que estava travando um detalhezinho aqui, peraí. Vou colocar no portal, onde nós paramos na aula passada, na aula de química. Portal Sassos. Estamos falando de algumas características aí dos ácidos carboxílicos, né? Então, só para a gente voltar no tema da aula anterior. Portal Sassos. A gente estava falando de algumas características dos ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico, a gente falou, acho que foi de álcool, né? Na aula passada, se não me falha a memória. O que deu o valor certo ainda, na hora que você colocou? Hoje, cadê o valor do boleto? Aqui. Está certo com o valor que está ali, não foi? Então, hoje mesmo, agora é só, né? Então, desce ele, né? O senho do cartão, 8153, 713. 8153? 713. Aí, vamos lá. Continuar. Envia no e-mail teu e eu, não coisa no WhatsApp teu e pega pro WhatsApp teu e manda no meu pra eu enviar pra ele. Não, já bota de teu aqui. Não está. Confirmação, né? Não, desce lá, pra você colocar lá. Confirmar. Química. Caderno 3. Química 1, livro 3. Química 1, livro 3. É a contrapartida. Aí, você pode enviar o comprovante direto. Aula 11, que nós estamos. Então, já entrei ali. Vamos lá. Vamos apresentar. Um guia. Pronto. Por que você entrou aí? Apareceu a tela já lá, de enviar comprovantes? Tá compartilhando com vocês aí, tá, né? Tá, não, Zé. Não? Não. Estranho. E agora? Tá compartilhando, sim, Zé. Ué? Agora deu certo, Zé. Deu certo? Então, beleza. Zé, acho que você tá em dois links, Zé. Zé, acho que você tá em dois links diferentes. Não, você tem que entrar no segundo endereço lá no WhatsApp. Eu tô no primeiro, então. Foi mal, Zé. Já eu saí aqui. É, tem que sair. Entrar no segundo. Então, vamos lá. Olha só aí, ó. Então, nós estávamos falando na aula passada sobre as funções aqui, que são os álcoois. Nós vimos primeiro as primeiras funções. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fenóis, né? Então, tá aqui os fenóis. Acho que eu falei também na aula passada. Dá uma olhadinha aqui. Falei fenóis? Agora eu não lembro. Falei. Fenóis nós falamos na aula passada. Agora são os éteres. Né? Aí o éter. Que legal, ó. Deixa eu só ampliar aqui. Fenóis, a importância da... Da questão aromática, né? Associado... Peraí, deixa eu ver. Da questão aromática, o anel aromático é associado a hidroxilo. Na verdade, ele tem as características de um álcool associado, então, a hidroxilo. Agora a gente vai ter aqui um produto bastante utilizado, né? Que são os éteres. Aí você vai falar assim, Zé, como é que é a formação dos éteres? Como é que nós usamos esses éteres aqui na sua formação básica? Então, a primeira coisa que nós vamos aqui estabelecer, que esses éteres aqui, ó, eles são compostos, nós chamamos de compostos portadores de um éteroátomo. E esse éteroátomo aqui, ó, nada mais é do que o oxigênio, tá? Como você tem um éteroátomo aqui representado pelo oxigênio, então aqui nós temos o que nós chamamos de éteres. Ah, então, Zé, isso é um éter. É, quando você bateu o olho, você tem aqui, ó, de um lado você tem um radical. Por exemplo, aqui eu tenho um radical metil. e aqui você tem um radical fenil. E no meio tem um oxigênio. Esse composto é o composto que a gente chama de éter, tá? Esse composto, ele é utilizado também como anestésico. Oi? Tá gravando a aula? Oi, tem uma aqui que eu tô gravando. Tô gravando normal aqui. Agora, eu não sei se na outra, eu acho que deve ter dois links abertos aí, esse que é o problema. Deve estar nos dois links. Mas um tá gravando, sim. Tá gravando, tá escrito gravando aqui, ó. Tá normal? Talvez esse link que vocês estão aí, eu tô gravando o link que tava o Pedro Túlio. Esse outro link aqui que não deve estar gravando, o que você tá falando aí, peraí. É, o outro link. Agora que eu vi que são dois mesmo, que estão abertos aqui. Gravar nesse aqui também. Então, enfim. Quando nós nos separamos aqui com os éteres, você vai ter, então, o hétero átomo, tá? Então, esse composto aqui, ele é usado pra desmaiar a pessoa. O cheiro dele é muito forte. E ele pode levar, então, a pessoa ao desmaio. Nossa, Zé, pode levar a pessoa ao desmaio? Pode. Pode levar a pessoa ao desmaio. E, dependendo da quantidade ingerida, ele pode ser considerado como um narcótico também, tá? Pode ser até letal, em alguns casos. Aqui você tem ele com cadeia aberta. Esse composto aqui, a gente vai entender porque que ele é conhecido como metox, metano, tá? Por que que ele tem esse nome? Quais são as regras de nomenclatura desses compostos, dos éteres? Então, são situações bem simples, parecido com os álcoons mesmo, tá? Com os álcoons. Aqui nós vamos ver aqui, ó, como é que eu estabeleço a regra de nomenclatura segundo aí o PAC. E as regras de nomenclaturas, tá? Normais deles. É que eu pulei uma página aqui, peraí. Pra eu ir pra outra página, eu pulei a página. Então, aqui, ó, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, como é que é a nomenclatura dele segundo aí o PAC. Você coloca sempre o prefixo correspondente ao menor número de carbonos que nós temos no composto. Por exemplo, se eu tô aqui trabalhando com esse composto, onde eu tenho um radical metil do lado esquerdo, e aqui do lado direito eu tenho um radical que a gente chama de etil, ah, Zé, qual que eu vou colocar aqui primeiro? Primeiro aquele que tem o radical menor, que é o metil, tá? Segundo, você vai colocar aquele que tem o radical maior, que é o etil. Então, ó, prefixo do radical menor, eu coloco metil com ox no meio. O ox vem do oxigênio mesmo, que é o heteroato. Então fica metox, tá? Aí o que eu tenho aqui, ó? Eu vou colocar o hidrocarboneto correspondente do outro lado. Quem que é o hidrocarboneto aqui? Eu tenho um alcano, um, dois carbonos, então eu tenho o etano. Então aqui eu vou ter o que a gente chama de metox etano. Só isso, Zé? Só isso. Ó, se aqui eu tenho um radical metil, e aqui eu tenho um radical fenil, só que o fenil aqui, ó, ele é maior porque ele tem seis carbonos, então ele forma, na verdade, aqui um benzeno, como é que eu vou dar o nome pra ele? Então, met, que é o menor, metox, benzeno, que é o nome do carboneto. Então não tem erro, pessoal. É muito fácil, tá? Esse aqui, ó, tem dois carbonos, né, Zé? Tem. Então se ele tem dois, e o de cá tem dois, então não tem jeito aqui, aqui não tem menor. O tamanho das duas cadeias são exatamente idênticas. Então como é que eu estabeleço a nomenclatura? Aqui eu vou ter o etox, tá? Etano. Hum, etoxetano. Simples assim. Nossa, Zé, então é bem facinho isso, né? É muito fácil, bem bobinho e tranquilo. Agora, e aqui? Olha, aqui eu tenho um metil e tenho um propano. Então qual que é o nome que eu vou dar aqui, ó? Como o oxigênio, ele tá ligado no primeiro carbono, então como é que eu vou chamar isso aqui, Zé? Eu vou chamar então de propano, mas ele tá ligado ao oxigênio no primeiro carbono, né? Então eu vou chamar de 1-metox-propano. O 1 aqui é porque ele tá ligado ao primeiro carbono, beleza? E esse aqui, Zé? Hum, esse aqui ele tá ligado no segundo carbono, o propano. O oxigênio tá ligado ao segundo carbono do propano. Então o menor radical é metil, então fica metox, tá? 2-propano. Então, se coloca o 2 pro lado de fora, fica 2-metox-propano. Esse 2 tá indicando qual carbono em que o oxigênio está ligado. Simples assim. Além da regra de nomenclatura segundo e o PAC, eu vou ter aqui também a regra de nomenclatura, tá? Usual. Como é que é estabelecida essa regra de nomenclatura usual? Então nós vamos usar aqui nessa regra de nomenclatura usual a palavra éter. Normalmente, se você estiver no ambiente hospitalar, por exemplo, a regra que vai prevalecer de nomenclatura, ela tende a ser essa, tá? Essa regra mais simplesinha aí que nós vamos ter. Saiu a tela de vocês aí? Parou de projetar aí, pessoal? Parou.